Beleza? Boa tarde, meio dia e cinco Tamo saindo aqui de Recife, tamo na BR É uma BR, isso aqui é uma rodovia federal Não é caminho de cortar cana não Tamo aqui na BR-101 Isso, passa pelo caralho da puta que pariu, motoqueiro Pela direita e ainda se acha na razão aí, seu bosta A raiva desse povo aí, ignorante E ainda fica mostrando o dedo ainda A gente tem que tomar cuidado desse povo aí, porque a culpa é sempre da gente Você não toma cuidado desses doentes, desses loucos aí Tem carteira deve ter essa desgraça aí pra ficar fazendo esse tipo de barbeiragem Mas tá, vou esquentar a cabeça Tem que tomar cuidado Eu não gosto que faça coisa errada e ainda xinga a gente Radar fixo, limite de 50 É uma BR, gente, olha que descasso Abandonada Buraco, elevações na pista É, olha, sem comentários Paletão Aí, ó, o pessoal entra na tua frente, qualquer jeito Quer saber se você tá carregado, se tá vazio Por isso que eu digo, trecho urbano tem que andar de vagar Então, se você, olha, sem brincadeira Mato, viu O cara completamente abandonado Já tá chorando, né, que é almoço, né Vai comendo esse coisinho aí Aqui é chorando, hein Vai lá pra caixinha Desce daí Olha só, cada panelão Aqui ainda tá bom, hein O pedaço ali na frente tá bem pior ainda Incrível, porque Você passa ali de Itapissuma pra lá Que você vai pra Goiânia O asfalto é uma beleza E aqui onde é praticamente a área central Passa do ladinho de Recife Completamente abandonado Tem uns lugares aí que você tem que parar Praticamente no caminhão Por causa do rodo Dos buracos Logo mais adiante ali Então não se fala O que foi, gente? Eu também xingo as pessoas no trânsito Você alivia a tensão Olha o tamanho do pitbull ali, ó Terrível Olha Cada panela, rapaz Você tem que tá desviando Porque, olha Senão você se arrebenta todinho dentro da antrópia Isso aí, olha É Descarro mesmo Mas que o poder público não vê isso, né? Praticamente No centro da cidade Recife Descarro desse Completamente abandonado Cada degrau Apagado o buraco Vai deixar que caiu A dentadura da boca Se você estiver falando Pegar um buraco desse Cai a Cai a chapa da boca Radar fixo Limite de 50 Ah, não sei fazer descans Eu tô vendo Muito feio aqui Tá aqui, né? Trapo Brináutico Capibiribe Centro de treinamento Passar essa caçada aí Que eu tô vazio Tá carregado Olha o mato As duas pistas aí Tá baixo Tem um lugar aí que tá mais alto Que eu tô vazio 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 Tchau, tchau.